Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson, estou hoje aqui pessoal para começar mais um super vídeo Hoje o vídeo é incrível gente, hoje nessa segunda-feira eu vou estar apresentando a vocês aqui Um vídeo muito legal de como você propagar aí a sua árvore frutífera No caso hoje gente, nós vamos estar enraizando galhos do limão Taiti Se você não sabe qual é o limão Taiti, o limão Taiti é esse limão tradicional que encontra em supermercado Que você tem aí no seu quintal, essas peças aí nós vamos tentar enraizar E vamos mostrar o procedimento completo, o que é que acontece Ademilson, esse procedimento ele serve para qualquer cítrica, qualquer muda de limão Sim gente, funciona com qualquer um, mas hoje no caso vai estar sendo essa prata específica É importante que você assista o vídeo até o final para você entender fase por fase E é isso mesmo, é a palavra certa, que você aprenda fase por fase Porque tem pessoas que podem estar querendo adiantar o vídeo e podem perder algumas partes Então é importante que você assista o vídeo até o final Se você é novo e está chegando aqui no canal, é importante que você se inscreva nesse canal Para você estar recebendo novos vídeos Se você puder curtir, comentar, compartilhar, você vai estar ajudando nesse canal Você vai estar me ajudando Então é muito importante a sua presença aqui nesse canal Então hoje nós vamos apresentar esse crone de árvore frutifra e eu espero que vocês gostem Então gente, chega de mais mamãe e vem comigo Então vamos lá gente, para começar esse vídeo eu quero estar mostrando essa planta a vocês aí Uma muda feita recentemente Essa planta está com aproximadamente 3 meses de vida E foi feita nesse procedimento que eu vou estar ensinando a vocês hoje Então veja bem, está apresentando ela a vocês rápido Está afastando mais ela para cá para ver se dá para você estar observando Uma planta aqui, olha Para você ver que é uma planta muito bonita Nós hoje vamos estar apresentando a vocês o tutorial completo de como fazer essa planta Então pessoal, voltando aqui de novo Estou com uma planta aqui que nós arrancamos aqui para estar mostrando a vocês as raízes Então veja bem, como você pode ver, observar Está completamente enraizada Você pode ver que é um enraizamento muito bacana Olha Com a quantidade que tem de raízes aqui gente A planta não morre mais Então Você quando for fazer a retirada do galho Você retire um galho nessa espessura dessa planta aqui Vocês podem estar vendo E nós vamos estar passando para vocês agora O tutorial completo de como nós obtemos uma planta como essa Então vamos lá pessoal A primeira coisa que você vai precisar é de um galho como esse aqui Você faz a retirada É importante que você fizer a retirada Você tire na emenda da planta Como está aqui Uma muda Quando você for lá na planta Você vai ver várias mudas Você faz a retirada de uma daquela E o que você quer que você vai fazer E vai pegar Você vai tirar excesso das folhas Primeiramente Você vai vir Se o seu pé de limão Taiti For da espécie com espinho Você retira os espinhos todinho Se for da espécie que não tem espinho Você já só tira só as folhas Claro né Então vamos lá Vai pegar aqui e tirar Aqui o excesso Essa tesoura que eu estou utilizando É uma tesoura especial É uma tesoura de colégio Vocês podem ver aqui E o que é que acontece Você só Deixar duas pontinhas Vocês vão estar fazendo só isso aqui mesmo Em seguida o que é que nós vamos fazer Então aqui Um copo de água aqui Já preparado E o que é que acontece Nós vamos estar Colocando O copo de água E vamos botar o galho aí Durante dez minutos Para ele estar Tomando essa água O galho vai absorver a água Até em cima O galho vai ficar bastante hidratado Para vir Depois a outra sequência Do produto que nós vamos utilizar O produto que nós vamos utilizar É esse aqui Para você poder dar uma olhada É bicarbonato de sódio Acepto Esse bicarbonato Você pode encontrar ele em farmácias Ou armazém É muito fácil De encontrar E o que é que você vai estar fazendo Depois que tivesse passado Cerca de dez minutos Nessa água aqui Você vai vir Com esse produto E você vai botar Uma colher De chá Uma colher de chá Aqui dentro Lembrando que essa colher de chá Que você vai botar Nessa estaca Ela Aceita Até cinco estacas De uma vez só Dentro da água Está entendendo? Se você tiver Mais umas quatro E quisesse botar aqui Poderia também Então você mexe aí E deixa aí Por mais dez minutos Depois que se passar dez minutos O que é que nós vamos fazer? Deixa eu estar botando Esse negócio aqui Você pode vir Com Esse tipo de vaso Ou outro qualquer Que você desejar É importante que você faça Em vasos que não sejam Muito grandes Tipo os baldes Baldes é mais legais Com estacas mais grossas Então Você também pode utilizar Copos Descartáveis Como está aqui Você pode utilizar É do que quiser Se você for Estar fazendo Várias mudas Para doar Para cultivar Para vender É legal que você faça Em copos descartáveis Quanto maior for o copo Melhor Pode se passar Mais dez minutos Aqui O que é que nós vamos fazer? Nós vamos Colocar Essa estaca Aqui dentro Você pode Colocar aqui Ou você pode Também Colocar Aqui também Já no caso Que ela está aqui Eu vou deixar ela aqui mesmo Pode fazer isso Você vai estar regando Se a sua terra Estiver Seca Mas como a minha Está molhada Eu não vou regar mais E depois pessoal É só você Esperar O vaso Tem que estar furado Embaixo Não faz vasos Com pontas de faca Não Faz vasos redondos E grandes Para a água Estar Descendo Totalmente Embaixo Bota a brita Cascadinha Para fazer Uma boa drenagem Da água Você fazendo Esse procedimento O vaso Vai ficar sempre Úmido Mas nunca Encharcado Vai ficar do jeito Que a planta gosta Então é isso aí pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês puderem Ajudar esse canal Deixando sua curtida Um comentário Eu vou agradecer a vocês Se você também puder Ajudar Compartilhando Esse vídeo Nas suas redes sociais Envia para um amigo Que está planejando Fazer esse tipo De procedimento De estaquia De produção De aves frutifas Envia para esse seu amigo Que eu tenho certeza Que você vai ajudar Ele vai me ajudar E vai se ajudar E todo mundo Sai ajudado Eu vou estar deixando Alguns cursos Na descrição É uns cursos Que essas empresas Entraram em contato Com a gente Pedindo para a gente Anunciar O curso deles Eu analisei A sua página Eu fiz até Um curso deles Gostei De eu analisar Achei legal E achei legal Trazer aqui no canal Não sei se vocês Vão gostar Eu vou estar deixando Na descrição É um curso Que está totalmente Baratinho Dá para vocês Fazerem Que é de produção De suculentas Em massa E como cultivar Orquídeas O ebook Completo Então Vai lá Dá uma olhada Se te agradar Você faz Vou ficando por aqui Pessoal Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau